Fala aí galera partida ranqueada aqui na parada eita granada de fumaça Tinha ninguém ali da cara filho Vai vai vamos roxar aqui Peguei Eita porra deu ruim agora Esperar um pouquinho Ixi que barulho agora doido Opa Que bala Beleza vamos lá granada de fumaça Granada de fumaça Que bala Eita to só merda Taca no flash aí caralho Olha a bomba olha a bomba Só merda só merda Olha a bomba olha a bomba Opa jogou outra smoke Missão completa blacklist venceram Saltar uma hs miserável Eita A W rega para agonizar foda Granada de fumaça Pode vir Pode vir Vem Da cara aí Isso Da cara mesmo Vai da cara bem ali ó Eita Tá Deu ruim agora Só tem eu Pera aí Pesca bola menos um Que merda hein Que merda hein O nome da C4 tá atrapalhando ali cara Missão falhada Global Risk venceram O nome C4 tava atrapalhando vacilo Vai 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 Bora time Granada de fumaça Granada de fumaça Taca no flash aí caralho Olha a bomba Vai passa 3 2 1 Passou não Olha filha Morreu 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 Cadê Morreu Que bala filha Não Olha a bomba Barret pra que Beleza vamos lá O cara tá meado Barret pra que Granada de fumaça Eita cara Eita cara Aaaaaaah Vacilo ó Tá bom tá bom 3 a 1 da pra gente ganhar Meu deus Meu deus cara Meu deus cara não escutou Boa Ah moleque Ah moleque Ah moleque Matou boa moleque Caraca Vai 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 O time tá O time tá até equilibrado nessa Granada de fumaça Olha a bomba Vem Vem Vai da cara vai Ih deu ruim Deu ruim nada É nóis Mais um videozinho pro canal aí Nós só vamos lá Vi Huge Asks Quím At Get At At Transcrição e Legendas por Quintena Coelho